O Programa Mais Alimentos é um programa do MDA, o Ministério de Desenvolvimento Agrário e que contempla agricultores e de uma maneira geral agricultores e suíno-cultores nesse momento com um financiamento de 100 mil reais com 10 anos para pagar, 2 anos de carência e com juros de 2%. Então a Anfes, através de um contato da UBA com o MDA, conseguiu adentrar a esse programa e vai oferecer os equipamentos de aves e suínos para os produtores principalmente do sul do Brasil ou todos os produtores do nosso país.